Já estamos no segundo dia de inverno e para algumas pessoas a vontade de se exercitar fica cada vez mais escassa devido ao clima frio e as desculpas para acordar mais tarde e deixar as práticas esportivas de lado aumentam. Mas como combater essa mudança de estação e manter o corpo em movimento? Você confere agora na reportagem com Thalita Diniz. Friozinho e tempo seco, as características do inverno são sugestivas para ficar em casa e a tendência é uma redução na frequência e intensidade das atividades físicas. Segundo a profissional de educação física Olivia Lara, nesta estação o aumento do gasto calórico é um dos benefícios. Saberes e a importância da atividade física, principalmente em baixas temperaturas. Com certeza a tendência é ter uma menor procura devido ao frio. Então as pessoas que às vezes não tem uma constância da atividade física, não tem uma regularidade, ela tenta realmente procrastinar, ela busca até mais essa tendência. Mas o que muitas pessoas não sabem é que no frio, em baixas temperaturas, como a nossa temperatura também, ela tem uma diminuição, então o nosso organismo ele precisa trabalhar mais, então o metabolismo acelera mais. Então o seu gasto calórico ele é muito maior. Se ele é muito maior, os resultados também serão maiores. Olivia Lara ressalta a importância da alimentação nesta época do ano para praticar atividades físicas. Vale lembrar também que é muito importante, nessa fase que a gente está passando, essa estação de baixas temperaturas, redobrar os nossos cuidados também com a alimentação. Então é muito importante a gente estar ingerindo alimentos, frutas cítricas, vegetais escuros, alho, gengibre, vitamina C. A prática de atividades físicas contribui ainda na qualidade do sono, na diminuição de estresse devido à liberação de endofina. Neste clima, o incentivo de uma profissional faz toda a diferença. É o que afirma a aluna Gisele Dalla Corti. A Olivia é muito incentivadora, mesmo com preguiça, ela chama nós, ela incentiva, ela fala no grupo, vamos meninas, bora, vamos fazer o treino que é bom para a saúde e a gente acaba vindo. Lembrando que a atividade física é essencial em qualquer época do ano, então recompense seu corpo com mais saúde e qualidade de vida.